Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado da Levante. Comigo, Flávio Belconde. Hoje é quinta-feira, dia 29 de setembro. O dia foi bem fraco aqui para o Brasil. Quem segurou a nossa bolsa foram as Blue Chips, Petrobras, o Mais 013, Vale 013, Tube, Bancos 1,48, Banco Bradesco 0,76. Hoje o programa é dedicado ao Paulo William, que foi o primeiro a comentar, e ao Luciano, que foi o segundo. E qual é o problema desse desânimo dos mercados? Eu vejo três, na verdade, quatro vazamentos no gasoduto Nord Stream, já está alto o preço do gás, a Europa já está racionando bastante, e ainda vem mais um furo, mais um vazamento, quer dizer, parece até que é sabotagem. No mercado americano, os juros e a bolsa continuam no movimento de conservador, os juros altos e a bolsa caindo, e aqui no Brasil a gente tem eleições presidenciais no domingo, e faz muito tempo que eu não vejo uma eleição com tanto desânimo entre os eleitores, pelo menos os que eu conheço aqui em São Paulo. No mercado americano, a gente teve o Nasdaq fechando com 2,8 de queda, chegou a ter 4 de queda, Dow Jones menos 1,5. Eu fui investigar para ver qual era o motivo de tanto pessimismo, olhei os juros, os juros continuam lá no 3,77, 3,74, o dólar americano caiu 0,40, foi frente em euro e em libra, quer dizer, eu falei, o que vai ser? Aí procurei mais e vi que o Banco of America soltou um relatório dizendo que a Apple deveria fazer revisões materiais, ou seja, revisão forte de resultados para esse fim de ano. Aí eu pensei, tudo isso é para sair vendendo sem parar? No fim, as ações da Apple caíram 5% e causaram um mau humor no mercado, outras ações de tech caíram. Bom, aqui no Brasil, o dólar foi até que bem, subiu um pouquinho, foi para 5,39, eu entendo a incerteza com a eleição, o Lula, que é o candidato que lidera as eleições e que tem mais chance de ganhar, ele falou ontem de novo que ele não concorda com o teto de gastos, dando a entender que vai gastar bem acima. Ele fez isso nos outros governos e deu certo. Só que quando gasta muito, o déficit fiscal aumenta, a dívida aumenta e, portanto, o risco daquele país aumenta, no caso, o Brasil. E aí a moeda do país desvaloriza. Por isso que a gente pode ter dia de dólar caindo frente euro e em, e aqui o dólar subindo frente ao real, porque a questão é nacional e não internacional. De toda forma, aqui a gente teve Tube liderando as altas, 1,49, Eneva 1,33, Itaú 1,26, Bradesco 0,6, ON e Bradesco 0,7,6. Eu vou falar, vocês pediram de Itaú em seguida. Destaques de baixo, azul menos 8,80, achei exagerado. Gol também menos 8, Americanas menos 7, também para mim exagera, mas está acompanhando o mercado americano, que Americanas agora também negociam no Nasdaq. E Miglu menos 6 faz sentido na visão de acompanhar o mercado americano. Não faz sentido, ao meu ver, na melhora de vendas do Brasil. Boa notícia para o Brasil. O Brasil gerou 278 mil empregos formais em agosto, fora os informais. Olha, é muito difícil a gente imaginar que um país que vem gerando tanto emprego vai entrar numa recessão no ano que vem por causa dos Estados Unidos e Europa. Pode acontecer? Pode, mas eu não acredito que isso aconteça. Aliás, as projeções do PIB para o ano que vem no Focus estão em 0,5% de alta. Lembra, estava no começo do ano também 0,5%, eu duvidei. A gente vai fechar com 2,5%, 3% e tem gente, aquele pessoal sempre mais negativo, falando que o Brasil está crescendo demais esse ano e não vai sobrar por ano que vem. Eu queria saber como que é isso de deslocar. Eu não entendo isso de deslocar. O que eu entendo é o seguinte, quando você está gerando emprego, é uma roda favorável. É que nem aqueles desenhos animados que a gente vê quando criança, que vai a bola de neve lá de cima e vai aumentando conforme ela anda. A mesma coisa é com o emprego. Se tem 278 mil pessoas que passaram a trabalhar e cada um tem pelo menos um familiar, você tem aí, redonda para 280, você tem aí 540 mil pessoas que vão consumir a partir do mês que vem quando um deles vai receber salário. Quer dizer, isso é uma força para a economia. Eu entendo que só uma pandemia, como foi em 2020 ou 2008, um crack lá fora que poderia fazer a economia vir para baixo. Eu não acredito, eu acho, inclusive, que o ano que vem a gente veja gerar 1% de alta. E qual foi a escolha dos assinantes? Foi Itaú. O que eu estou entendendo do movimento? O mercado está muito incerto. As pessoas, principalmente nos Estados Unidos, os investidores estão na defensiva e tirando o pé de papéis mais arriscados. Na verdade, a Apple não é mais arriscada, mas tem um valuation mais alto ou já subiu bastante e tem lucro para fazer. Então, eu estou entendendo que está tendo uma migração aqui no Brasil para as ações menos arriscadas, seja qual for o cenário. São bancos, sempre bancos, e estão achando que é Vale e Petro. Eu acabei de gravar agora de manhã o mata-mata do próximo sábado. O mata-mata vai ser Bolsonaro versus Lula, potencial impacto, a vitória deles nos setores e ações. Eu analiso 19 setores com 60 empresas diferentes e, no final, eu monto uma carteira Bolsonaro vence e uma carteira Lula vence. Se você acredita muito que o Lula vai vencer, você vai lá, compra aquela carteira de 10 papéis que eu coloquei e procura ganhar nas próximas semanas com a euforia da vitória do Lula. Só que faça isso com uma parte pequena da sua carteira, porque pode, ao invés de ganhar o Lula, ganhar o Bolsonaro, apesar de pouco provável, segundo as pesquisas. Se ganhar o Bolsonaro, a carteira é bem diferente. Como você não sabe quem realmente vai ganhar, se vai ganhar o Bolsonaro ou o Lula, você, se for fazer isso, faça com uma parcela muito pequena da sua carteira. Aqui, eu sempre falo para os investidores de médio e longo prazo, faz com uma parte pequena, especulativa, 10% da sua carteira, no máximo 20% que você pode ter perdas. Não perca o programa, está muito bom. Eu gostei bastante de fazer o material e eu acho que vai ajudar vocês a pensar sobre o resultado das eleições e o impacto em setores, ações e quais aquelas que realmente podem subir ou descer mais. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Até amanhã e bom descanso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho